Fala meus amigos do YouTube, eu sou o Jairinho da Rete Fica Projeto Eu sou o Jairinho E estamos aqui em mais um vídeo de perguntas e respostas que é a hora todas as... Terças-feiras às 19h É isso aí, lembrando também que tem vídeo todas as quintas E todos os sábados também às 19h Eu e esse canal Nataninha E se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui, se inscreve no canal Clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like monstro pra nós E roda a vinheta! Bom pessoal, a gente está falando com uma didática um pouco diferente Eu fiquei um pouquinho mal E aí a gente acabou não conseguindo postar esse vídeo de terça Na terça passada Justamente porque fica bem em cima Porque a gente tem que pegar no domingo e separar as perguntas Pra na segunda ou na terça, bem de manhã, gravar Pra poder mandar pro editor, pra pôr no YouTube e tudo Então a gente vai mudar um pouco a didática do vídeo de terça A gente vai atrasar o vídeo de terça há uma semana Então vocês estão vendo o vídeo de terça agora Esse vídeo vai ser sobre o Sigma, sobre o vídeo de sábado Da semana passada Isso, a gente está pedindo pro nosso editor colocar aqui uma thumb Um pedacinho da thumb do vídeo da semana passada Que é pra vocês saberem que vídeo é esse que a gente está passando Exato E talvez até o link, caso você queira assistir novamente Ele está largando o link aqui em cima Então a gente vai mudar isso no canal Pra poder ter um pouco mais de margem Porque às vezes acontece muita coisa durante a segunda e a terça E a gente acaba ferrando a vida do editor Por causa disso Então pra ganhar um pouquinho de prazo Pra gente e pro editor A gente vai atrasar o vídeo de terça em uma semana Então vocês estão sempre acostumados a assistir o de quinta ou de sábado E logo em seguida o de terça é referente a esses dois vídeos Então agora esse de terça ele vai sair na outra semana Entendeu? A gente vai ter sempre uma semana pra poder fazer essa gravação Exatamente E já de antemão eu já peço desculpas pela minha voz Eu estou meio ruimzinho da garganta Então a minha voz está meio estranha, meio esquisita E terça passada ele não estava gravando nada Terça passada Ele ficou o dia inteiro na cama e hoje é mais uma terça E ele ainda continua assim É, ainda estou meio zoado ainda Eu melhorei um pouco durante a semana Mas ainda não estou 100% Mas vamos lá, vamos lá falar sobre Sigma? Sigma Então vamos lá Primeiro comentário Oficina do Vitor Já era no caso dos motores nacionais 1.5 não tem os solenoides do variador de válvula E os 1.6 tem Precisa olhar no topo do cabeçote ali perto da correia Isso falando da linha Ford Nacional Já que o mexicano veio com 1.6 sem variador Mas com o MAF E esse detalhe diferencia o 1.6 mexicano do nacional Melhor de abraço pra vocês Fica a dica aí pra você que tem o seu Sigma e está procurando algum detalhe Se ele é 1.5 ou 1.6 Essa dica aí é sensacional Bom, o segundo comentário Rony7909 Estou achando que vou comprar o curso do Jairão Montei meu primeiro motor turbo Mas não tenho conhecimento exato da montagem interna de motor Olha, motor é uma coisa bem complexa Quando você não tem conhecimento Quando você tem o conhecimento Não deixou de ser complexo Mas você sabe tudo o que você tem que olhar O que você tem que acompanhar Pra você não ter nenhum tipo de problema Então o curso com certeza Nossa, ele está colocando aqui embaixo Um banner pra você dar uma olhada E lá na descrição também tem um link direitinho Pra você que tem interesse Vem lá, dá uma pesquisada Dá uma saracuteada por dentro lá E vê como é Estêvão Alves Tem uma dúvida e uma sugestão A dúvida é Jairão, que dia tem vídeo? É, todas as segundas Todas as... Todas as terças, quintas e sábado às 19 horas E eu e esse cara na telinha Tem pouco tempo gravando o vídeo Tem pouco tempo Sabe, segundo ano tem vídeo, né? É, e a sugestão pra você colocar outros personagens Os funcionários da Retífica Projeto Pra falar algumas coisas também Queria ver o Daniel tirar o tal guia do cabeçote Ah, é treta, hein? Tem uns guiazinhos que é chato, galera Mas a gente pode fazer um vídeo de sábado Mostrando aí como é que a gente tira essas coisas Rafael Rosário Acho que se eu fosse mecânico Numa situação dessa Tentaria passar a régua na frente do cliente Porque apesar de ganhar mais com o retrabalho É retrabalho É Eu concordo com você Às vezes a gente faz isso lá no balcão Faz muito, tá? Mas em alguns casos Às vezes a peça não vem pra nós Chega tarde Chega atrasado Ou então você chega no balcão Tá lotado Cheio de gente lá Às vezes a régua A gente acaba Por algum caso Ou outro Por algum cliente Ou outro A gente acaba emprestando a régua E aí acaba Quando você vai ver Putz, não tá aqui A pessoa demorou pra devolver A gente tenta não emprestar Mas tem alguns mecânicos Que já são da casa Já bem antigo E meu, me salva Me salva Ou a gente até manda um funcionário Até lá com a régua Entendeu? É cobrado por isso também Mas são casos à parte Cada casa é um caso Eu não conheço um mecânico Que comprou essa régua E se arrepende Nenhum Pode apostar Se você não tem mecânico Pode gastar seu dinheiro Que vai ser Porque a galera olha Acha caro Às vezes não tem coragem De comprar Mas eu não conheço Um que comprou e se arrepende Exatamente Olhe pra cima Que vale a pena Alexandre Curvelo Jair Conforme acontece Esse desgaste No grafite Da saia dos pistões E ele vai sumindo Existe alguma piora No desempenho do motor? Ele passa a consumir mais óleo Perde compressão Ou algo do tipo? Não Na verdade O grafite Quando ele é colocado Por um fabricante De primeira linha Dura bastante tempo E só vai perder mesmo Se o motor chupando Aquecer Ou então realmente Começar a faltar Negar lubrificação Para o pistão Mas caso contrário Aquele grafite lá Dura uma eternidade E mesmo que às vezes Estar perdendo o grafite ainda Também não muda nada Ali é sucesso É Tem até empresas Aftermarket Que vendem o pistão Sem o grafite Exatamente Rafael Pergunta de leigo Não daria para fazer Aquele tampão De allen Sem cabeça Nesse furo Da bomba de óleo E eliminar Essa margem de erro Para usar A junta metálica Que é melhor? Então meu amigo Daria para mim Fazer isso Mas aí eu te pergunto A montadora Mandou daquela forma Porque eu vou alterar Um motor só Entendeu? Não vai mané Quando eu alterar Um único motor Isso aí Meu ponto de vista Seria Tipo assim Todas as vezes Que você desmontar O próprio fabricante Da bomba de óleo Enviar já Um tampãozinho Ou uma rosca Explicando Ali para você Tomar cuidado Mas tudo Que o fabricante Da bomba de óleo Disse O errado aí É você E eu mandei Vídeo Não sou errado A junta veio assim Igual é essa A velha A bomba de óleo Era idêntica A essa Não tem nada De errado aqui Mas o fabricante Da bomba de óleo Atual Infelizmente Falou que o eu É meu Na verdade Se você fosse Para finalizar A bomba de óleo Existe a versão Tudo furo E sem furo Certo A bomba de óleo E a bomba de óleo Sem furo Ela ainda tem Aquela parte Que seria Onde iria o furo Então se ele Simplesmente Parasse de fabricar A junta Que não tem o furo E todas as bombas Mandasse a junta Com o furo Ele resolveria O problema 100% Pois é Mas aí entra naquela Que o fabricante Não quer resolver O problema Para ele Aquilo está resolvido Acabou Já era Vida que segue O problema Ele quer comprar A junta dele Entendeu Tem o que fazer É um dos funcionários Que trabalham no SAC Eu também Alan Freitas Bom dia Jairo Segundo o manual Ford Esse carro tem que regular As valvas Com 160 mil km Esse serviço é muito complexo Tem que levar Na retícula O mecânico consegue fazer Tem noção De valores Cobrados Por esse serviço Muito obrigado Olha Agora me recorde Não é pastilha É copinho seco Para fazer regulagem Você tem que trocar O copinho Tá E com certeza Não deve ter Com certeza Você não vai encontrar Todos eles para vender E vai ser uma complicação Realmente Então eu nunca recebi Um carro desse Para fazer regulagem De valva Também se alguém ligasse Aí eu falava Cara não faço Por que? Porque eu não tenho Todos os copinhos Teria que ficar Tira copinho Vê quanto tem Vai na fabricana Na montadora Compre um copinho Na medida tal Que bem provável Também às vezes Não ter Então Nunca recebi Mas Se alguém me pede Para fazer isso aí Eu ia cobrar caro Porque ia me dar Um trabalho danado É Não é o correto Mas acho que se o carro É meu Eu vou andar Até começar A bater valva Ou então Até ela precisar Fazer o cabeçote Ou até Exatamente Se o carro é meu Ah tem que fazer Manutenção Trocar a corredentada E já aproveita E tira o cabeçote Exatamente Yuri Barbosa Jairão Qual a diferença Do Sigma 1.5 Para 1.6 É a evolução Do antigo Enduro Zetec Até esse Sigma Recente Aí o Tássio Ribeiro respondeu O Sigma É a evolução Do Zetec SE 1.4 Do Fiesta CLX De 96 a 99 O Zetec Rocan É um projeto Derivado Do Zetec SE Por engenheiros Brasileiros O Zetec SE É um projeto Desenvolvido Em parceria Com a Yamaha Olha Motorzinho Todos os motores Que tem A mão da Yamaha No meio São motores Top Pode ter Exatamente E se você tiver A Toyota Fabricando Com a mão Da Yamaha Aí você pode Descer Serão mortos De 98 Até hoje Já troquei Uns 100 Pits De comando Desse motor Os primeiros Que não instalei Os primeiros Que não instalei Os GM Originais Não duravam Três meses Então comecei A adquirir As peças originais Que funcionaram Para um Roteador de cabeça Com o cliente Hoje Não perco o tempo E monto O conjunto Com balancers Roletados Do VHCE Nos 1.0 1.4 Antigos Melhor? Pois Deveiam os cavalos De... Exatamente Os motores Faziam E Realmente Esse escovandinho Demorou demais Para a GM Ir lá E tomar Uma Solução Daquilo Mas A gente Sofreu muito Porque chegou Uma época Que a gente Falava Compre tudo Original Se não for Original Não monto Mas também Existia Muita coisa Tipo assim O mecânico Não queria Tirar um Cabeçote Para corrigir O empenho Que tivesse Na face A retificação Não tinha Informação De altura De válvula E profundidade De tucho Nem ferramenta Para isso Também não existia Ou seja Se vira ali Dá aí Seus pulos E resolve Então Houve muita Negligência Da montadora E até De Outras Empresas Muita coisa Para você Trocar 100 jogos De comando Como esse Existia Muita Negligência Mesmo Hoje em dia Isso aí Já está bem As claras Todo mundo Tem essas Medidas Muita gente Tem condições De resolver Esse problema Aí Tipo Se ela Deu um defeito Uma vez Pronto Acabou Finaliza Já resolve Por que está acontecendo Isso Por causa Isso E pronto Acabou Já era Os antigos Se sendo sinceros Eu acho Um sistema Meio burro Porque se você Pode simplesmente Pôr Um copinho Em cima Da válvula E o comando Passar ali Com um tuxo Mecânico Hidráulico Para que você Vai ter que ter Escora Um tuxo Balancinho Para fazer a mesma coisa Então Em 2009 Coloque tudo Tiver um problema E o eixo Em 1994 Não dá para falar Que é um motor ruim Tantos anos De produção Tanto tempo Em produção Vendendo Diversas atualizações Não dá para falar Que é um motor ruim Maurício Zampiron Esse motor Já tive Era econômico Mas tive que fazer Com 130 mil km Minha cinhada Tive que fazer O motor do Prisma Dela com 100 mil Carro tirado zero Pelo sogro dela Olha São motores bons Mas em alguns casos A gente pega Motor aí Com 25 mil km De várias montadoras Direto do concessionário É Já pega o motor aqui Menos Direto do concessionário Tem alguns Que a impressão Que dá É que sai errado Que dá Alguma zica Exatamente Bom pessoal Esse foi nosso vídeo De terça Espero que vocês tenham gostado Quinta e sábado Espero que vocês tenham gostado Então se você gostou Já sabe Clica aqui Se inscreve no canal Clica no sininho Ativa as notificações Deixa aquele like monstro Para nós Assista o nosso último vídeo Se você gostou Manda para os amigos Se não gostou Manda para os inimigos Valeu Tchau Tchau